Oi galerinha do meu canal, esse vídeo vai ser a coreografia do Centro no Fazendeiro A coreografia que tá mais famosa no momento, olha, todo mundo tá vendo essa música, nossa senhora Todo mundo não, que... É, pode ser, não sei, bora, coreografia do Centro no Fazendeiro Bora Vai, tem que fazer a coreografia Tá bom, 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 é só isso Pelo menos eu acho E aí, se você gostou, like, se inscreva no canal Eu sei que eu não fiz muito bem, que faz tempo que eu não faço a coreografia, faz tempo que eu não faço essa música Mas eu não fiz o vídeo de eu fazendo a coreografia, agora que eu tô fazendo, né, claro Eu só tava fazendo assim mesmo, treinando e tal Mas faz tempo que eu não faço a coreografia, faz tempo que eu não escuto a música, aí eu nem sei mais Eu só sei no vídeo e pronto, vou logo fazer isso E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal E aí eu sei, fui, vou!